A escolha do deputado Lincoln Portela nesta terça-feira para concorrer ao cargo de primeiro vice-presidente da Câmara não encerrou a disputa dentro do Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Ao menos quatro deputados se inscreveram para estar na disputa como candidatos avulsos. O que significa isso? Significa que eles não são o nome oficialmente escolhido pelo partido. Até a noite desta terça-feira são esses quatro deputados, Fernando Rodolfo de Pernambuco, Flávia Arruda aqui do Distrito Federal e que foi ministra da articulação política de Jair Bolsonaro, o deputado Capitão Augusto, aí de São Paulo e Bosco Costa de Sergipe. Eles devem se reunir e tentar chegar a um consenso em torno de um único nome.